Aqui, ó, já tô ao vivo lá, aqui no Instagram da Aroma Escola, porque a Tainan não conseguiu entrar. Então, eu aguardo vocês pra gente conversar aqui na nossa live pelo Instagram, tá bom? Oi, pronto, você já tá aqui, né? Então, manda o convite pra mim, Tainan. Manda o convitinho pra mim de que você quer participar, tá bom? Aí eu vou fechar essa daqui, pra ninguém vir. Oi, ô Marcinha. Então, a gente vai fazer a live por aqui, porque pelo YouTube ela não conseguiu. Vou finalizar aqui. Tainan, eu preciso que você me mande o convite de participar. Deixa eu ver. Aqui, eu vou mandar também. Mandei pra você. Oi, todo mundo. Boa noite. Feliz dia das crianças. Boa noite, boa noite. Então, a gente vai sair. A gente não vai fazer pelo YouTube, tá? Já te amei. Você precisa... Você precisa aceitar, Tainan. Oi, Flávio, tudo bem? Pronto, agora vai. Oi. Pronto, deu certo. Bom, eu já fechei aqui o YouTube. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu querido. Estou aqui com a Dara, porque mãe, empreendedora, tudo junto, tudo misturado. E tem dias que tá tranquilo, mas tem dias que é agitado, Tainan. Ai, eu imagino. Eu sei muito bem como que é, minha linda. Tá amamentando ainda. Que lindo. Quantos anos que ela... Ai, linda. Ela tá com dois anos. Cada um tem seu tempo, né? Isso. Eu tô tentando tirar, mas eu não consegui. Aí veio a pandemia. Aí o leite é muito bom pra proteger, né? Com muito anticorpos, aí eu segurei um pouquinho por conta da pandemia. Mas eu já quero deixar também, porque cansa muito, né? Prende a gente e cansa. E ela tem dois anos. Você falou dois anos, eu não entendi os meses. É... De cinco meses. Vai fazer dois, cinco meses. É bem pertinho da Maia, né? A Maia foi em março, ela nasceu o quê? Em maio? Eu fiquei imaginando, você contou. Eu fiquei imaginando, olha, a Estetê e a Bionia fiquem uns mesinhos grávidas. A gente tava no mesmo ciclo de fertilidade do planeta. Esse ciclo de fertilidade, vou te contar, hein? Aja surpresa com ele. Olha, eu tava amamentando a Maia nessa pandemia, mas eu surtei na pandemia e aí falei pra Maia que eu não queria mais amamentar ela. Conversei sério com ela. Falei, mamãe, olha, chega, filha, eu não aguento mais. Mamãe não aguenta mais te amamentar, tu tem que entender. E ela entendeu, eu achei que fosse ser mais difícil. Mas no dia que eu cheguei no meu limite, ela entendeu. Ai, que bom, Estetê. Eu já fui, já voltei, já fui, já voltei. Agora eu fico muito, eu fico muito espantada, porque eu achava que Odara era muito inteligente e muito falando. Aí eu comecei a ver os stories com a Maia, e ela fala muito, eu fiquei impressionada. Ela fala muito bem, ela conversa muito. Ela é muito, olha, ela fala já em trabalhar, você vê, ela fala que vai trabalhar comigo, vai fazer olhinho, vai fazer mensagem, vai fazer live, ela fala direto. Hoje eu fui deixar ela na minha mãe pra fazer a live, né? Aí eu falei assim, ó, a mamãe vai fazer live. Ah, eu quero assistir, mamãe. Daqui a pouco ela aparece por aí também, que na outra vez não colocou pra ela assistir também. Ela é tagarela, fala muito. Eu ouvi. Então tá, minha linda, Odara, obrigada por você ter aceitado o convite. Que bom que a gente tem o Instagram aqui, que dá pra mim pra fazer live, né? A gente tava fazendo as lives pelo YouTube, mas eu vou buscar pra gravar lá. É porque aqui fica assim, né? Na vertical a imagem. E lá fica mais bonitinho na horizontal. Mas aí tá tudo bem. Bom que deu certo. Gratidão pelo seu convite. Uma honra. A gente poder conversar. Tenho muito pra aprender com você. Foi emocionante conhecer um pouquinho a sua história. Nossa conexão, viu? E é, nossa, é um prazer ver o Odara aí aumentando. Odara, um cheiro, tia. Mamãe, eu que agradeço, eu que agradeço, eu que agradeço muito. Fiquei até espantada a gente estar me chamando pra uma live aluna de agora, desse ano. Já tá me chamando. E é um aprendizado muito grande com você, assim, a Aroma Escola é um divisor de águas na minha vida. Porque depois, eu já tinha feito alguns cursos de óleos essenciais, mas muito superficial. E depois da Aroma Escola expandiu muita coisa, inclusive pra começar a empreender e a pensar em uma futura mudança de carreira. Então, eu tô muito feliz e agradecida. E você é um exemplo. Que mulher, minha gente! Ai, obrigada. Olha, eu fico muito feliz em me conectar com mulheres. Pra nós, né? Com mães, assim. É ver a história da gente bem parecida, né? E a força que a gente tem de fazer diferente a nossa história, né? De mudar a nossa história e, consequentemente, a gente vai colher excelentes frutos. Então, hoje, você dá aula. Com essa pandemia, você é professora. Isso. Eu sou professora. Eu tô morando aqui em Caruaru, Pernambuco. Mas eu sou paraibana, lá de Campina Grande. E vim morar aqui porque eu passei um concurso e vim pra cá. A Engravedeque, Jodara. E tô dando as aulas de modo remoto. Mas, durante a pandemia, teve um momento, assim, que eu surtei logo no início, né? Assistindo jornal e com medo, sem saber o que tava acontecendo. Aí, teve um momento que eu pedi adeus, assim. Eu parei. Eu disse, não. Eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer minha família, porque eu ia pra casa da minha mãe. E por estar muito na zona do medo, eu tava deixando todo mundo estressado. Aí, eu pensei. Não, eu tenho que sair da zona do medo. O que é que eu vou fazer? Pedir inspiração. E veio, né? Seu curso. Logo em seguida. Eu pedi inspiração a Deus. Eu meditei. E veio assim. Você vai fazer um curso de aromaterapia. O nome da sua loja vai ser Divina Essência. E aí, você vai ser Vivo. Você vai pegar esse conhecimento. E vai mostrar pra sua família. Pros seus amigos. E foi aí que eu me acalmei. Eu comecei a... Tem muitos detalhes nessa história. Mas, foi basicamente isso. Eu me acalmei. E comecei a colocar a minha cabeça, né? Meu juízo pra direcionar. Direcionar meu tempo ocioso. Que eu tinha em casa. A estudar na Aroma Escola. Acompanhar as lives. Comecei a pedir olhos essenciais pra conhecer. Fazer uso em mim. E aí, mudou tudo. Mudou da água pro vinho. Porque todo aquele estresse. Todo aquele nervosismo. O tempo ocioso. O tempo que eu ficava com medo. Eu direcionei a um conhecimento. E a um universo, né? Eu achava que era algo muito simples. Ah, vou conhecer os olhos. Vou saber pra que usa. Porque antes eu já usava. Mas usava de uma forma equivocada. Limitada. Aí eu vou usar. Vou conhecer. Mas não. O estudo dos olhos essenciais. Ocupa muito o meu tempo. É algo muito profundo. Que tem que estudar todo dia. Porque você diz lá no início do curso, né? Tem que estudar todo dia. Eu estudo todo dia. E você vai sentir nessa necessidade de estudar todo dia. Pra acumular o conhecimento. Pra expandir. Pra mudar também, né? Ampliar. E aí eu estudo todo dia. E aí eu passo a olhar essencial em Odara. Em mim. Indico pra minha família. Vendo pras minhas amigas. Criei minha página. Eu divulgo os olhos. Divulgo os benefícios. Porque eu pensei, Esther. Certo. Eu tô estudando. Tô aprendendo muita coisa. Tô lendo livros. Mas o que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Exato. Conhecimento guardado. O que adianta? Não me serve. O que é que eu vou fazer? Aí veio a ideia da página. Pra divulgar o que eu conhecia. Foi agora na pandemia. Porque foi um momento que eu senti, né? Não. Eu preciso proteger a minha saúde. Proteger a saúde da minha filha. E aí eu comecei a ver os olhos imunoprotectores. Ver olhos pra aumentar a imunidade. Então eu pensei, eu não posso guardar pra mim. Aí eu criei a página. E aí tô divulgando, vendendo. E é isso. Até agora. A página que você entende é a Divina Aromaterapia. Isso. É a Divina Aromaterapia. No início era a Divina Essência. Mas as pessoas me procuravam. Perguntando se eu vendia essência. Eu não. São olhos essenciais. São puros. Aí eu sentia a necessidade de mudar o nome. Pra Divina.aromaterapia. Entendi. Mas aí você tem a outra página também. Tem muita coisa do sagrado feminino, né? Que é a Tenuia e Flora. É assim que eu anuncia? É, Tenuia e Flora. É a minha página pessoal. E muito do que tem na Divina Essência, assim, de identidade visual, eu busquei no que já era meu. A gente tem uma identidade visual que eu criei junto com as meninas da Embuá. Ah, não sei se dá pra ver direitinho. É uma clitória. É uma flor. Porque eu pensei assim. Estamos em pandemia. Eu não vou sair pra vender. Eu também sou da área pequenininha. Eu vou vender pela internet. Então eu preciso criar uma identidade visual atraente, forte, interessante. pra chamar o público, né? Chamar a clientela. E aí foi uma preocupação do início do empreendimento. Criar uma identidade visual que expressasse um pouco de mim. Que tivesse minha cara. E aí eu já tinha esse contato com a natureza. esse sentimento meu mesmo de busca pelo natural, pela cura da natureza, pelo sagrado feminino. E aí eu peguei muito disso pra colocar na identidade visual. Aí lá na página, na Tenue Flora, que é o nome científico da Jurema, que é uma planta daqui, do Nordeste, que eu me identifico muito. Tem muito de mim e de eu dar. E na Divina Podarumaterapia, tem os olhos e os produtos que eu vi. Massa. Olha, você vê que legal. A identidade visual pro negócio é tudo, né? A gente já vai falando mesmo de empreendedorismo. Então, quem tá aí fazendo o... querendo empreender, gente, foge desses logotipos baratos que tem. Foge mesmo, porque não cria identidade visual. Vai criar um logotipo. Mas essa questão da identidade visual é muito séria. E olha que interessante, Otainão. Eu tava... Eu me conectei contigo, né? Na tua outra página, que foi a que você passou, né? A gente já divulgou. Atentui aí, Flora. E tem muito desse sagrado feminino do contato com a natureza. Aí você foi e me contou um pouquinho mais sobre você. E na hora que você falou, que você mostrou a outra divina essência, divina essência ponto aromaterapia. Aí você colocou divina ponto aromaterapia, né? Ah! A florzinha que você falou, que é uma clitória, né? A florzinha, eu vi a imagem que tem, eu enxerguei, né? A região íntima feminina, né? Aqui no Nordeste, fala os quartos, né? Da mulher. Então, essa parte aqui. E toda a sagrada... Toda essa qualidade feminina, que é divina. Eu enxerguei. Então, assim, pra mim, é muito você, né? Tanto que quando eu... Eu não sabia que era a tua, eu já fui lá e fui seguir. Porque algumas páginas me chamam muito a atenção. Eu começo a seguir mesmo. E depois você mostrou que era a sua. aí eu sigo todas as minhas alunas mesmo pra divulgar. Então, olha que identidade visual. Pra mim, é mesmo a Thainan ali, ó. É muito você. Que é essa parte, essa conexão. E aí, aí você me conta do parto, né? Da gestação, do contato com Odara que você tem. A gente tá vendo aí a amamentação. Eu fiz tanta live amamentando Maia. Tanta live, tanto curso menina presencial com Maia pegando minhas tetas, me tirava, deixava eu com teta de fora. Nem ligada. Ai, eu vi no seu perfil um monte de fotos de Maia pequenininha, viagem, ela no seu colo. Olha, eu fui expulsa. Ela tá dormindo, né? Eu fui expulsa, viu, de um curso, de um curso super top de aromaterapia. Uma marca assim que você fala uau, que marca. Me pediram pra eu e Maia sair porque eu levava ela pros cursos. Eu fui lá pra Recife fazer esse curso e no meio de todo mundo eu baixava, a Maia pedia, eu baixava e amamentava, né? E as pessoas se chocam com a amamentação, né? Com, né? Isso. Choca e é o que é extremamente natural, né? Acho que o que é de mais natural é parir e amamentar. E as pessoas ainda colocam muita artificialidade nisso e cobram e julgam, né? E é o que é de mais mamífero, do que é de mais animalesco em nós, né? Ir lá na boquinha e comer da sua mãe. É muita coisa a gente passa, né? E você... E na hora que começa a empreender, então, tô aqui olhando, eu botei no computador a tua página pra eu ver, né? Eu olhei e falei assim, nossa, é a florzinha mesmo, né? E as flores são tão nós, né? São tão mulher, é tão a alma feminina, né? Que carrega isso mesmo. Não é que o homem não tem, é o homem tem, mas é uma marca mesmo. Nós temos essa marca e tem que ser nossa. Eu não quero que ninguém brigue por o direito de ter a nossa identidade ali. Tem uma coisa, tem uma coisa que você falou em uma das primeiras aulas do curso, né? Que me ficou. Eu sempre tive uma conexão muito forte com a natureza, eu gostava de ler sobre as bruxas, sobre fitoterapia, e tem lá uma aula no início que você diz, veja, preste atenção, muitas mulheres morreram nas fogueiras porque curavam sua comunidade e curavam a partir desse domínio, desse conhecimento das plantas, da mistura das ervas, iam lá e curavam sua comunidade. Então, eu acho que esse domínio é muito nosso, né? Porque os homens saíam pra caçar, pra buscar água e a gente ficava ali olhando a semente que caía no chão e germinava e tratando, colhendo plantas, se alimentando. Então, eu acho que assim, é muito nosso, é muito feminino e a gente tem que... Oi, tia! Oi, tia! E você quer, tia? Oi, tia! Ela tá um pouco estressadinha. Bom, tia! Ô, meu Deus! Mas fica à vontade! Quando a gente chega em casa à noite, mãe sonha, gente. A gente chega agitada. Aí acabou a lavanda, sempre que ela chega dos finais de semana com o pai, ela chega na lavandinha, ela já dorme, e agora acabou. Aí tá assim. E a laranja doce? A laranja doce? Tenho aqui, inclusive eu botei aqui a minha. Pronto! Mas não é muito atuante nela, não, viu? Oi, não entendi. Qual que você fez? A laranja doce eu não vejo muito atuante nela, não. Ah, mas... A laranja doce funciona melhor. Vamos fazer uma corrente pra andar de energia bem gostosa. Vamos cheirar. Cheira você. Vou pegar a minha laranja doce. Quem estiver assistindo a live, vamos assistir. pra Odara sentir essa alegria que ela chegou agora no colo da mãe. Foi tão bom ficar com o pai, mas agora ficar com a gente ou não. Vou pegar a minha laranja doce. Vocês perdem aí. Não estou pela aqui, não. Tá aqui, viu? Pronto! Cheguei. Ó, vamos conectar com vocês. Aí a laranja doce. A peguei nova grandona já. O da alegria. E vem cá. Então, você começou a aromaterapia. Me encontrou. Já conhecia a aromaterapia e já usava em você. Você disse assim, ah, Estê, eu fazia usos equivocados. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, bem... É... Agora, o que que... Como você sente? Análise mesmo da tua cultura com a empreendedora e pensar nos teus clientes. Porque a gente está... Olha, todo mundo pegando a laranja doce. Você está vendo aí essas coisas lindas? Aí eu quero saber assim, ó... Antes você foi cliente quando conheceu a aromaterapia, né? Daí as meninas te apresentaram, as doas e tudo que você foi usando. Alguns usos estavam ali de forma equivocada. Tudo bem, o pessoal não sabia. Mas hoje você empreende com aromaterapia. aromaterapia. Como foi a questão de você se deparar com conhecimentos mais profundos para passar para o teu cliente? Sendo que você já foi uma cliente que usou, viu os benefícios legais apesar de ter usado errado. Entendeu? Me fala mais ou menos essa tua experiência. É... Antes... Antes até de engravidar, eu já ia em lojas de produtos naturais, eu via lá, né? Os olhos. Mas nunca tinha alguém para me dizer para explicar bem o que eram os olhos. Então, eu já tinha um laranja doce, eu já tinha um lavanda. É... Na gestação, que é uma gestação tumultuada, solo, muitas vezes, eu ia fazer massagem, procurava a acupuntura também, psicóloga, e ela já utilizava os olhos essenciais, mas como algo complementar. eu chegava na sala, estava aquele cheirinho bom, aí elas diziam, né? Ah, é calmante. É isso, é aquilo outro. Mas eu não entendia aromaterapia como uma terapia com toda essa potencialidade que ela tem, que ela é muito potente. Eu achava que eram cheirinhos que acalmavam, tinha a propriedade da planta. Nos cursos com as doulas também, elas diziam que, ó, não se preocupe, o parto vai ser tranquilo, eu vou usar lavanda em você, eu vou usar canela para estimular o parto para ser rápido. Mentira, na hora eu estava, cadê essa canela? Cadê? E aí, continuei utilizando depois, pós-parto, voltei da licença maternidade já com uma caixinha de óleos essenciais e levava para a escola e meus alunos, hum, a professora está com cheirinho de mato, que cheirinho é esse? Eles ficavam curiosos e aí, pronto, começa aí a questão, né? Eu trabalho com o ensino médio e muitos alunos e alunas com problemas emocionais, tomando medicação tarja preta. E aí, eu ficava espantada, né? Como uma menina de 14, 15 anos já está utilizando uma medicação tão forte, aí eu mostrava, olha, passa para a sua mãe levar você numa terapia complementar, apresentava os olhos, olha, isso aqui é um óleo de lavanda, tudo de presente para você, para você dormir melhor e com o tempo você não vai mais precisar tomar esse remédio, converse com sua médica, perguntando o que ela acha, mostra o olhinho de lavanda, pergunte se sua médica conhece e entrava na sala e já colocava um rim para acalmar todo mundo também. E quando eu ia procurar para comprar, era difícil porque não tinha lugar assim, ah, vou aqui comprar, aqui em Caruaru, vou aqui comprar aromaterapia. Eu ia em algumas lojas e alguns armazéns, às vezes encontrava, outras vezes não. E quando eu comecei a empreender, a decidir empreender, eu pensei, bem, se quando eu era cliente eu não tinha as informações, agora eu vou passar as informações para as pessoas. Então, quando chega alguém querendo lavanda, aí eu confesso, mas por que você quer essa lavanda? as pessoas já vêm direto, muitas não querem conversa, só querem comprar e ir embora. Mas eu entendi também que eu posso fazer, eu sou vendedora e também aromaterapeuta, né? Se a pessoa quiser comprar, eu vou vender, vou explicar as propriedades, eu vou dizer. Se a pessoa quiser conversar, entender e expor, então eu vou orientá-la. Eu procuro sempre limitar, mostrar outros olhos, perguntar o que é que está levando essa pessoa a procurar esse olho específico, entender, sugar delas, como você ensina, né? Você vai lá, cava e você tem que saber o que é que está causando aquilo nessa pessoa. E é isso. Eu procuro entender os dois trabalhos, né? O trabalho de vendedor eu trabalho de aromaterapeuta e procuro dar o serviço que a pessoa procura. Se ela quiser comprar, ela vai comprar. Se ela quiser descobrir o que está causando aquilo nela, se ela quiser um trabalho de terapeuta, ela também vai ter. Ai, que legal. Muito bom. Muito bom. Ai, eu fico feliz. Fico feliz com essa postura, né? De ver e ver que a gente na Aromascola, eu também, como um profissional, posso te ajudar mais, né? Porque é benefício para o outro. O outro tem que entender. Quando ele se abre, ele consegue colher mais, né? E a gente... E todo mundo crescer juntos, né? Todo mundo crescer. Às vezes as pessoas... Pode falar. Às vezes elas vêm procurando uma lavanda e o problema delas vai resolver com gerânio, que é uma questão do ciclo, do ciclo menstrual. E aí, no diálogo, né? A pessoa vai... Ela mesma vai contando as respostas. É muito bom. Como eu disse... Dessa parte do sagrado feminino, que a gente chama sagrado feminino, mas a conexão com o corpo da mulher você conhece muito, né? Que é a tua página Atenui, assim. No que que Aromaterapia agregou a esse teu conhecimento? Ou antes você não usava ele como profissional? Era só mesmo para conhecimento pessoal? Olha, a página Atenui é uma página pessoal. Assim, eu falo lá coisas que eu sinto que eu... Não é nada profissional, não. Eu falo de mim, do que eu vou aprendendo, do que eu vou descobrindo, vou trocando com outras mulheres. Já usava plantas, ervas para banho de assento, estaldapés, esse contato, né? Esse tipo de cuidado. e os óleos essenciais são tudo na minha vida depois disso, Esté. Porque é muito potente. Como você diz, você sente a vibração do óleo, você sente a energia do óleo, você sente a alma da planta ali. É muito mais potente do que um chá. É muito mais intenso um banho de assento com óleo do que com uma planta. Claro, a planta é potente, você sente, mas a intensidade do óleo é bem maior e é mais prático também, né? Assim, o dar é pequenininha. Então, eu ir na feira, comprar uma erva, tratar ela e ter o óleo na mão é muito mais prático. Ah, essa prática está na minha cabeça de mãe, né? Você vê que eu falo direto no cu, fala, minha gente, eu sou prática, porque até eu fazer um sabonete eu pego o sabonete de vocês. né? É igual você falou, tem que ser, né? Eu já fiz um banho de assento com óleo essencial aqui e pronto, resolveu, né? Resolveu. É, ele está lá, embaladinho, está frasquinho tudo separadinho, está lá, você bota uma gotinha, resolveu. Então, essa praticidade é incrível. Mas você sente de forma mais intensa os benefícios daquela planta, daquela erva. É muito mais intenso. Eu tenho um pezinho de lavanda aqui. É da lavanda dentata. É, e eu tenho óleo. É, e eu tenho óleo. É incrível quando eu uso óleo. É incrível quando eu uso a sálvia, quando eu uso as ervas, os óleos essenciais. O que vem à noite de sonho, é o que eu sinto no momento do escalda-pés, o que eu sinto no momento do banho de assento. o que eu penso. É incrível. É a alma da planta ali. É o mais intenso que eu senti, assim, em relação aos óleos essenciais, do que eu já conhecia com as ervas, que eu já tenho um pé, assim, na agricologia. Meu pai é agricultor, mas é a intensidade, é a potência mesmo, que eu sinto com os óleos. Ah, então só comprova mesmo quando a gente diz, né, tá na teoria, ela dizendo que o óleo essencial é a alma da planta, e a gente comprova aí, você com essa experiência, que já tem a intensidade quanto é maior, né? Quando a gente toca a alma, tudo é mais intenso, né, Tainã? Tudo mais, mais forte, mais verdadeiro, como não ser. E enxergar os óleos essenciais dessa forma também foi um aprendizado com a Aroma Escola, né? Eu tinha os óleos, pegava, usava de forma prática, mas, pera, a Aroma Escola mostrou assim, é, sinto o óleo. Ali não é só um cheirinho, não é só um extrato, ali é algo muito potente, olha o que essa planta faz com ela mesmo, quando você fala lá do olíbano, né, que ele não desiste dele mesmo. Então, calma, sinta, e o óleo me mostra isso. Ai, que gostoso. E na parte, na parte do cuidado pessoal, né, eu não quero adentrar nas suas intimidades, na sua vida íntima, mas, você sentiu diferença no tema emocional? Porque, pra mim, é uma diferença assim, gritante, gritante, do que eu era, eu consigo até dizer, do que eu era, e o que eu consigo, até hoje, me ajudar ainda a ser, né, a melhorar, a moldar, com a ajuda dessa química dentro do meu corpo mesmo. O que é química, a gente não pode negar. Então, me dá um teu feedback, assim, questão de estresse e tudo, assim, como que é o teu pessoal? Tudo, né? Eu sou mãe só, eu sou professora, eu sou empreendedora, então, assim, é um vínculo, foi uma situação muito complicada, então, na minha volta a trabalhar na escola, depois da licença, eu voltei com o emocional ainda muito tumultuado, ainda amamentável, o bebê muito pequenininho pra eu deixar no creche e trabalhar o dia inteiro. Então, foi difícil demais, emocionalmente, essa volta. Foi punk, ao ponto de minha psicóloga chegar pra mim e falar, olha, Tainan, agora você precisa de uma intervenção médica, você tá num momento que tá debilitada, emocionalmente, você tem que cuidar, porque você não tá conseguindo sair desse, dessa fase, né? Eu gosto muito de muitas terapias, eu adoro ver, porque você conhece um monte de coisa, né? Constelação, e eu amo, eu amo esse caminho do autoconhecimento. E eu fazia muita coisa, tetaril, e constelação, eu buscava, me agarrei no que eu pude, até que chegou num momento, assim, que meu emocional não estava dando conta das profundas mudanças, e eu precisei tomar ansiolítico. E foi também difícil, meu bebê não amava, eu fiquei pensando, mas eu vou tomar um remédio pesado desse porte, ou, a gente vai, e vai afetar o cérebro da minha filha. então foi aí que os olhos essenciais mais uma vez me salvaram, porque eu pensei, bem, eu vou tomar esse tacho preto aqui, vai passar para o meu leite e vai atingir minha filha, o desenvolvimento dela, eu posso causar algo muito sério nela, e eu não quero isso para mim, eu não quero isso para ela, e aí eu busquei me aprofundar nos olhos essenciais, e aí, enfim, eu fui conhecendo e utilizando com mais consciência, né, aí eu usei lavanda, alecrim, laranja doce, a palmarosa, eu tinha uma versão muito grande, porque é o olho da aceitação e da maternidade, e veja só, eu estava com dificuldade de aceitar a maternidade, eu estava com dificuldade de aceitar aquela minha condição de mãe, eu estava com muita dificuldade, então eu recebi a palmarosa. estava enjoada, não me descia, até que, com muito esforço, com muita persistência, eu fui utilizando e hoje eu já me sinto satisfeita com a maternidade, me sinto agraciada pela vida, me sinto maravilhosa, e os olhos essenciais, assim, me puxaram, né, do estado que eu estava, de confusão mental, de depressão, de ansiedade, de, eu estava uma pessoa muito reativa, né, com descontrole emocional, que na época a médica disse que era uma falta de adaptação, era um transtorno de adaptação para uma mudança muito brusca, a maternidade e uma maternidade solo, então eu não estava me adaptando. E aí os olhos essenciais fizeram esse resgate, usando todos os dias, pesquisando, estudando, e aí não precisei mais utilizar a medicação, deixei rapidinho, não tive, tem gente que tem uma queda, né, não precisa utilizar mais e depois vem mais forte, não precisei, porque aí eu mergulhei nisso, não, eu vou estudar os essenciais, não tem pra onde correr, a cura está na natureza, os olhos essenciais são a natureza dentro do frasco, não tem pra onde eu fugir, eu estava muito desconectada de mim, né, aqui na cidade, a cidade que eu moro, Carvalho, ela tem uma energia de trabalho muito forte, é a maior feira do mundo, né, então tem essa energia muito forte do trabalho e eu precisava me conectar novamente a mim, a minha natureza, e os olhos essenciais me trouxeram de volta, assim, pro meu corpo e eu não precisei mais, foi muito bem, comecei a estudar de forma mais intensa pra poder aplicar em Odara também, por enquanto, só uso lavanda, laranja doce nela, não sinto outra necessidade, ela tem uma saúde impecável, uma vez ou outra que teve alguma besteirinha, mas assim, estou já me preparando pra quando aparecer uma febre, um dor de garganta, eu já saber que olhos eu posso utilizar com segurança na minha filha, e aí eu divulgo pra todo mundo os benefícios, porque é muito maravilhoso você saber que, nossa, são gotinhas ali que tem uma potência muito grande, eu saí de um, não lembro o nome da medicação, pra um olhinho de laranja, um olhinho de alecrim, sabe, suave, sair de uma densidade de uma medicação pesada pra, pras plantas, isso é muito bom, é maravilhoso, é muito libertador e gratificante. Ai, se o mundo abrisse mais os olhos pra isso, esse retorno pra dentro de si, aí é entender que dentro de si a natureza, a sua essência, é muito igual ao que as plantas tem pra oferecer, então é por isso que a gente funciona também com os olhos essenciais, é por isso que se dá também. Essa história tua da palmarosa, dessa rejeição, é muito interessante. E eu me contei também com você porque eu fiz uma constelação com os olhos essenciais e deu a palmarosa, a minha mãe representava a palmarosa, né, e assim, a gestação dela também é difícil, foi difícil, a minha gestação, ela grávida de mim, foi difícil. E aí eu lembro o que a gente fez pra desatar o nó, eu fiz ali, eu tava fazendo pra desatar aquele nozinho e deixar aquele amor fluir, né, ela aceitar a minha gestação, eu apresentava a Maia pra ela, que era fruto da minha, da, da gestação minha, né, eu fui ela gestante de mim, aí deu a palmarosa, essa coisa assim, pra ela se conectar mais comigo como mãe, e aí eu apresentei a Maia pra ela, né, e quando você conta que você teve que se relacionar com a palmarosa, eu lembrei dessa constelação que eu tinha feito pra mim, né, você vê que gostoso, e a palmarosa é o óleo da gestação, do fruto, né, daquilo que a mulher pode gerar de fruto, né, e tem algumas meninas que fazem maternações comigo, que eu também falo da questão de se conectar com o cheiro da palmarosa, porque é o fruto que você gera, né, então de repente, e aí isso é o nosso maternar, né, não é só ter um filho, gerar um filho como a Odara, como eu tenho a Maia, tudo que a mulher faz é uma característica muito nossa, a gente faz tão bem feito com tanto amor que a gente cuida como um filho, né, meio interessante, será que você travou? Tô vendo ela, a bolinha passando ali, será que ela travou, gente? Tomara que não. Deixa eu ver os comentários de vocês enquanto ela volta. Voltou? Voltou. Voltou. Eu ia ver comentários. Esté? Oi. E muito interessante, tem a doutora Eleonor Luzes, né, que ela diz, ela criou a ciência do início da vida, e ela diz que toda gestação está gestando a nós mesmos, a gestação de um filho quando eu tô grávida, eu tô repetindo a gestação da minha mãe, né, que a minha mãe passou comigo, porque as memórias estão lá nas nossas células. E aí a gente tenta repetir até padrões de comportamentos, né, repetir histórias que nossas mães vivenciaram durante a nossa gestação. É muito interessante. E tem outra coisa que ela diz, né, que eu acho incrível, que é que até os três anos a criança não adoece. A criança vai refletir o estado emocional dos pais. Olha que interessante. O corpinho dela. É muito interessante. E nesse momento, né, de estresse que eu contei há pouco que eu tava, o Dara, ela expressou isso através de uma dermatite muito pesada. Ela tava com um aninho e pouco. Ela teve uma dermatite pesada, porque também era estressante pra ela ficar o dia todo longe de mim, na escolinha, né. E aí eu usei óleos essenciais nela sim, também nessa época. Eu utilizei a lavanda no corpinho dela, porque eu já tinha passado por químicos, eu tava tão desesperada que eu levei ela pra um médico e uma receita de remédio, remédio com com essas coisas químicas horríveis que a gente sabe que a gente não gosta. Gorticoide. E eu ficava olhando pra aquela pomada e eu vou ter que passar isso na minha filha. E aí tava lá a lavanda. Não, você não vai ter que passar isso nela. Eu tenho uma solução. Estou aqui pra me ajudar. E aí uma lavandinha, eu tirei ela do ambiente onde ela tava, levei, a gente se acalmou e a lavanda no corpinho dela foi suficiente. Às vezes não é, é bom utilizar o patchouli, não é isso? Outro óleo, mas a lavanda foi suficiente. Eu acho que eu nem teria coragem de passar um óleo mais intenso nela, porque eu tive muito cuidado com essa questão dos aromas. Eu deixaria utilizar perfume na gestação e depois que ela nasceu. Então até hoje eu não uso, eu só uso os óleos essenciais. Porque aí a gente já se beneficia, né? Já faz a terapia e já fica cheirosa. É. A gente já cria a nossa terapia porque o cheiro é terapia, né? O cheiro de todo mundo é terapia. E é tão bom a gente assumir o nosso cheiro, né? Porque é a nossa terapia e sentir o outro. E vem cá, aí você disse que a lavanda tratou ela, a dermatite dela e tem essa conexão de toda vez que ela chega pertinho de você pra te acalmar. Aliás, pra acalmar ela, né? Aí você dá a lavanda pra ela cheirar, né? Sim, ela ama. Às vezes ela não aceita não, viu? Às vezes eu quero colocar pra dormir, ela tá muito agitada, aí eu vou pegar o vidro lá quando ela já sabe. Já sabe. Já rejeita. Não, não quer. Mas quando ela tá muito estressada nesses casos, né? Ela chegou agora da casa do pai e ela tá muito agitada, sem entender. Eu pergunto, você quer um cheirinho? Ela diz, sim, quero. Eu dou a lavanda, ela cheira e já se acalma, já dormi melhor. O problema é que eu apago com a lavanda. Eu não uso em mim, que eu durmo muito estéril. Se eu colocar ela pra dormir à tarde e passar um pouquinho de lavanda na sola do pé, ela vai de bom. Miluí, claro. Mas só abrir o frasco de lavanda já faz com que minha pressão caia, que eu durmo, virou a bela adormecida. Quando acorda, acordo sem entender onde estou. O que tá acontecendo? Então, aí eu já evito a lavanda. A lavanda é muito limão, também dá essa acalmada. Deixa você nas nuvens. Mas é, é muito forte. A lavanda é muito forte. É, e você vê, a gente fala direto, né? Cada pessoa responde a um jeito. Eu não durmo com a lavanda. Eu e o Cezinha aqui, você me deixa super bem com a lavanda. Agora, corta a lã-pimenta pra você ver. Você mexe em mim, eu não saio de lugar. Corta a lã-pimenta. Você vê, cada organismo é único, né? Tem a conexão, enfim. E vem cá, e a tua divina aromaterapia tem quanto tempo? Essa empresa aqui. Eu tô vendo. tem um bebezinho. É um bebezinho. Eu tô aproveitando muito, assim, é tudo, tudo é no tempo certo, né? Logo lá no início, em março, abril, que eu fiquei muito nervosa com a pandemia. Pedir inspiração, e a inspiração veio, que é a divina aromaterapia, que é a essência da natureza. Veio o seu curso, e também veio muitas dicas que eu pego na página, né? Que tem lá, acho que é na segunda, que tem os stories, as lives sobre empreendimento. E eu pego tudo. A loja e depois a Aroma Escola, que aí fica mais pra interagir com vocês, alunas, que aqui, né? A gente tá entendo a loja, também os produtos. Ó, pois é. E aí eu pego muitas dicas lá com você, como empreender, marcas, e etc. Esses dias eu peguei a da Pura Chuva, que você deu, né? A dica da Pura Chuva, e aí eu já entrei em contato, já tô trazendo pra Divina Essência, e daqui a uns dias já vão ser Pura Chuva aqui em Caruaru. Caruaru e Campina Grande, porque minha mãe mora lá na Paraíba, e aí eu vendo aqui em Pernambuco e vendo lá. Quando eu tô na casa da minha mãe, já levo as encomendas, entrego as minhas clientes lá em Campina Grande, e quando eu tô aqui em Caruaru, eu vendo pras pessoas aqui. E assim estamos indo. ver, olha só, um mês de negócio já tem a Pileal, né? Caruaru e Paraíba, olha que legal que é o Pina Grande. É, e é isso, Esté, porque assim, as pessoas sempre comentam comigo. Ó, tem que, a dica de empreendedorismo, você tem que colocar aqui, né, loja virtual, entrega onde? Tem que colocar, entregamos pro todo o Brasil, e aí dizer, olha, tem entrega aqui em Campina Grande, tem entrega aqui em Caruaru, pra poder o pessoal conhecer mais e mais mesmo. Principalmente porque você tá aí com a sua pequenininha, né, e o porta-porta é desse jeito, que vai fazendo e já vai falando pra todo mundo experimentar. e você tá criando suas sinergias ou tá só vendendo óleos essenciais, já, eles... Ah, eu tô criando sim, ó, já vou ver aqui, mas, é, já fiz a sinergia, também tô fazendo assim, porque às vezes as pessoas querem óleo, aí eu mando uma ervinha também, já um pote, já que é uma cabumilazinha, já tá minha marca, mando uma velhinha, unto a vela com óleo essencial de lavanda, aí mando aqui nessa caixinha, às vezes de brinde, pra quem pela... Bem, a sinergia, eu fiz poucas, até agora, fiz algumas específicas, me pediam a sinergia pra estudar, pra foco, aí eu criei, a pessoa não podia comprar um óleo essencial, aí eu criei uma sinergia pra ela, de manjericão, eu acho que eu coloquei limão, manjericão e alecrim, pra eu estudar. E aí eu chamei de... chamei de banho de ervas, de folhas. Folhas? Deve ter ficado uma delícia, mas a gente é complicada. Ai, muito bom. E botei um pouquinho de alecrim também, né, porque pra pessoa estudar, ela queria foco e concentração. Aí eu fiz e mandei. Gostou. porque ela queria Nelore, só que ela não podia comprar. Aí eu disse, olha, então eu vou fazer. Ela disse que gostava de estudar com ele, que é o cheirinho da flor da laranja. Aí eu disse, olha, permita isso aqui. Aí fiz a sinergia, mandei. Só que assim, o Dara é muito pequenininha. Eu sou mais solo e aqui em Caruário não tem uma rede de apoio fixa, né, comigo. Então, pra produzir, fica complicado. Assim, ah, vou criar uma pomada, vou criar uma... Então, eu gosto de vender tudo prático. Eu vendo o óleo. Porque já tá lá prático, embalado, é só entregar o cliente do que a produção. Quando eu não era mãe, eu produzia algumas coisinhas pra vender. Pó dental, calda pés, também vendia uns fracinhos com óleo de coco, e aí eu tinha tempo pra fazer a mistura, pra embalar, pra criar e enviar. Agora, com a maternidade, os óleos essenciais são práticos, né? Sim. Então, você quer isso, então tem o este, este e este e já entrega. Até pra fazer essa energia, eu preciso de um tempo pra respirar, pra pensar, pra colocar uma energia de doação também, né, estudar qual combinação fica. melhor. E é um tempo que eu não tô tendo agora, assim, não tô conseguindo gerenciar meu tempo pra fazer produção de sinergias. Mas, em breve, o Dara vai crescer, né, as coisas vão mudando. Foi uma coisa também, assim, que me trouxe esse estudo com os óleos essenciais. eu não sei se foi você que falou em uma aula de enxergar a vida, olhar pra minha vida de forma ampla, lá de cima, entender a maternidade como uma parte, assim, você quer uma parte e vai passar. Agora, eu tô assim, complicado, tô pequenininha, tô tendo que ter esse cuidado com o meu tempo pra gerenciar melhor, mas vai passar. e aí, quando ela estiver maior, eu vou conseguir abrir uma loja, né, fazer minhas produções, fazer meus cremes, minhas pomadas naturais, que eu vou ter um tempo maior pra isso. Então, assim, sim, é, é muito transformador estudar o estudo com os óleos essenciais. muito. Até pra almejar, talvez, porque você é um exemplo disso pra mim, né, saí de uma carreira de funcionária pública, que é a que eu tenho, e foi trabalhar com os óleos essenciais. Então, tô feliz, meu trabalho tá tomando muito do meu tempo, eu queria estar mais tempo com a minha filha, então, por que não almejar uma transição de carreira? Por que não enxergar os óleos essenciais, dar uma terapia com uma oportunidade? Então, é isso, Esté, acho que ampliou muito meu paradigma dos óleos essenciais, do estudo. É um universo muito profundo, é um universo, assim, quando a gente tá dentro, né, começa a assistir a aula, a gente entende. Quando a gente tá do lado de fora, não, a gente não percebe a aromaterapia como esse universo tão amplo que é. E é isso, eu penso trazer mais marcas, é, trazer mais marcas, expandir, me aperfeiçoar, e, no futuro, ter mais tempo como empreendedora pra estar com a minha filha, que o trabalho de professora não me, não me proporciona, né, pelo contrário, eu tô com ela, tô o tempo todo, às vezes eu tô dando aula e com ela no peito, pagando o peitinho pros amigos dele, e eu quero ter tempo pra desfrutar da companhia dela, e quando eu tô com os óleos essenciais, eu levo pra, eu vou viajar, eu levo minha caixinha, então as pessoas que eu vou conhecendo, que eu vou conversando, os amigos dos amigos, as casas que eu chego, eu já mostro, sabe, às vezes, mostro pro namorado de alguém, já vendo, já trago, e aí eu vou fazendo, acho que o caminho se faz caminhando, eu comecei agora, tô aprendendo, agora tô aprendendo muito, e pegando muitas dicas com você, com as outras meninas que empreendem, é isso. Ah, eu fico muito feliz de ter te chamado exatamente hoje, o dia das crianças, né, veldar aí, tudo, e eu vou te dizer uma coisa, eu, eu, tem hora que eu nem eu acredito de tudo isso que eu construí, né, que saí do, de onde eu tava, na, na condição tão triste que eu, que eu sentia dentro de mim uma tristeza e que os óleos essenciais curaram isso em mim, sem medicamento também, mas foi porque eu não fui pra médico, se eu tivesse ido, teriam sim me indicado, né, porque é o que eles vão indicar, o que eles conhecem, e saber que cheguei aqui em Maceió, onde eu nunca tinha pensado em vir morar, né, ainda bem que aqui tem a minha família, que é essa rede de apoio que eu sei que faz falta pra você, que faz uma diferença gigantesca em tudo isso que vocês veem, sabe, na Aroma Escola, na Amor de Maninha, que é muito diferente ter rede de apoio mesmo. Então, o que eu posso fazer pra ser rede de apoio de outras mulheres, de outras famílias, eu faço. Então, o apoio pra vocês, alunas, em conhecer, em aprender a melhor a uma terapia, não é aquela que vem de mim, mas é que vocês têm que buscar, né, como é o incentivo, vai atrás, vai, é, corre mais, muito mais do que a gente entrega no curso, vocês são responsáveis, isso que a gente faz, é com excelência, traz todas as suas experiências que valem muito a pena e também essa questão de, o que vocês aprendem a mais, já aplicar, assim, menos de um mês, já tem um negócio e tem que tratar como negócio mesmo, tem perspectiva de futuro, tem sim, né, eu vi essa perspectiva, igual você tá falando, um dia até a transição de carreira, eu lembro que, lá, desempregada, né, desclassificada do concurso público, lá, tudo bem, eu pensava, eu vou fazer outro, eu vou passar, eu vou fazer outro, eu vou passar, e daqui eu pensava, eu vou passar só, e só vou ficar só até a minha loja tá ficando bem, nem deu tempo disso, nem deu tempo de fazer outro concurso, que eu tomei a decisão, eu falei, não vou fazer, eu vou investir minha energia no meu negócio, né, na loja, então, o que eu conto pra vocês, a vendedora de cosméticos, né, minha mãe falou, com tudo isso de faculdade que você tem de pós-graduação, vai vender cosmético, vou vender cosmético, vendo cosmético hoje, que é assim a classificação dos olhos essenciais, né, esses fitoterápicos classificados simplesmente como cosmético, é uma pena que a gente tem um analfabetismo na nossa lei, no nosso país, que não enxerga, né, essa grandeza, é uma pena, é uma questão social, é uma questão política, é uma questão econômica, a gente tá lidando com saúde, a gente tá lidando com medicina do futuro, e eu fico muito feliz que a gente de qualidade, que é alma, de qualidade, como você, Tainan, como a sua filha, que já tá sendo preparada, né, pra poder passar esse conhecimento, como a sua família, que foi a resposta que você recebeu, que vale muito, preparar o nosso país e as pessoas que não fiquem só aqui, que vão embora pra tudo quanto é lugar, pra aprender a cuidar de si em primeiro lugar, né, e não é com medicamento, com sintético, com coisas que não são longíquas, sabe, assim, que não tem raízes, que não são profundas, a gente precisa das nossas raízes, pra o que as ventanias que derem, a gente continuar aqui, né, firme, ai, eu fiquei tão feliz em saber que os olhos te ajudaram também a construir essas raízes, mesmo que você não tenha sua rede de apoio aí, você já é a sua própria rede, sabe, essa decisão de, ah, a Odara vai crescer, isso é lindo de ver, lindo, lindo de ouvir, né, que a sua filha tem um tempo de crescimento, você tem o seu tempo de crescimento, quando você tava falando, eu tava me lembrando, enquanto a Maia pequenininha, ela dormia, eu ia lá estudar, fazer as sinergias, enquanto eu estudava, né, de madrugada, quando eu olhava, às vezes era 5 horas da manhã, eu não tinha dormido ainda, e a Lisa chegava aqui, 8 horas, sabe, e eu dormia, e uma olheira que vinha no fim da vida, sabe, mas era uma energia que eu tinha, uma energia, e aí, lembro da primeira pessoa que se estesse, você podia dar aula, imagina, aí eu disse, né, eu vou construir essa aula de madrugada, porque qual é a outra hora que eu vou construir, né, e lá atrás, aí, não tem um ano, e eu fiz, preparei, e hoje, construí a aula pra vocês, e hoje, eu durmo, sabe, então assim, foi um sacrifício lá naquela, gente, a Maia dormia, você não tinha noção quanto a Maia dormia, eu não sei explicar o quanto a minha filha dormia, ela dormia muito, ela dormia demais, cara, e eu produzia, 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 e aquele monte de aula, sabe, tá tudo pronta, vocês veem num curso, né, a gente tem, você faz uma base, quem faz a capacitação, tem aquele monte de coisa, tem aula que eu nem gravei ainda, porque eu olho, que eu já produzi, né, eu olho e eu falo, ah, eu vou melhorar isso, sabe, você que fala, não tem coragem, mas tem um momento, né, e eu pensava assim, a Maia vai crescer, um dia ela vai crescer, eu vou fazer mais, então tem um monte de sonho, um monte de projeto, né, e eu falo, eu falo isso que você fala, deixa a Maia crescer um pouquinho, deixa ela desenvolver mais um pouquinho, porque ela vai crescer, sabe, ela vai crescer, e a gente vai continuar ajudando, assim, e que honra é a nossa, né, ter sido chamada para esse projeto, que eu me sinto honrada, eu me sinto muito honrada, poder ter os olhos pertinho da gente, a gente tem a casa da gente, não tem pessoa melhor para entrar na sua casa, minha gente, não quer um olho essencial, não tem, não é? Gente, não tem. É verdade, você sente, você sente a vibração, a energia do olho, é muito diferente vender um olho, do que vender, eu pensei lá, assim que eu voltei da nossa maternidade, eu tinha acompanhamento com a Isis, que é minha terapeuta, cheiro, se ela estiver assistindo, ela é Teta Healing, e também ela é coaching, e ela falava para mim, é, agora você tem uma filha, o salário de professor, não é essas coisas, então, tem sim uma possibilidade, de você ter, uma outra fruta de renda, porque é você e sua filha, e eu tentei vender cosméticos, eu fiz meu cadastro, para vender maquiagem, essas coisas, mas não rolou, não rolou de jeito nenhum, e com os olhos essenciais, foi assim, ó, é muito rápido, né, você se envolve com eles, eles se envolvem com você, e a venda pela internet, basta você dar atenção, ah, essa semana eu não postei nada, mas eu fui lá, dei uma atenção, a minha loja, fiz um post, aparece cliente, porque é mais que um produto, é um serviço, é um serviço de bem-estar, e, todo mundo precisa de bem-estar, e é bem-estar para quem vende, para quem busca, para quem compra, para quem está ali, e vai ler o texto, ler a informação, é muito bom, eu me sinto muito feliz, é, prendendo com os olhos, porque é uma coisa que eu sei, que vai fazer bem para as pessoas, e é muito bom fazer o bem, você recebe tudo de volta, quando as pessoas chegam e dizem assim, ó, melhorou, curou, realmente, aí você, acalma o coração, né, é muito bom, é um serviço mesmo, de amor, dá bom, aí quando, não sei você, eu quando recebo feedback, eu falo, ai gente, que maravilha, porque os pereiros falam assim, ai, eu quero mais, eu vou trabalhar para ter outro feedback, quiser que a gente fique querendo ajudar outras pessoas, eu peço direto, fala para outra pessoa, ajuda essa outra pessoa a usar também, para sentir essa maravilha, né, que é, imagina, se a gente tem mais mães, que decidem não tomar remédio, né, e, além de cuidar do seu próprio corpo, cuidar do corpo do filho, ou da filha, que está aqui, né, e dessas células que ficam para gerações futuras, que você acabou de dizer, se a gente tem a gestação futura, né, é, a gente tem esse cuidado também, então, imagina, é uma decisão maravilhosa, maravilhosa. E assim, a memória olfativa das nossas crianças, né, Esté, porque elas vão lembrar disso, o resto da vida delas, elas vão lembrar do cheirinho que a gente tinha, do cheirinho da nossa casa, vão lembrar com muito amor, e vai ser muito positivo para elas, mas já é pelo processo terapêutico, mas imagina, a Maia lembrar, lá contando para os netos dela, como era cheirosa, a mamãinha, o cheirinho da minha. Você sabe, você sabe que a Maia já consegue identificar a lavanda e a laranja? E ela fala, menina. Olha! É danada, ela é danada. Acredita, essas crianças vêm com tudo. Olha, ela tem dois aninhos, ela fala muito, né, ela sabe números, cores, e tá aprendendo o alfabeto sozinha. Olha! Mas ela também, ela sente o cheirinho da lavanda. Lavanda, ela só se acalma, né, mas ela, ela pega o olhinho, ela sente o cheirinho da laranja, do limão, ela diz que é limão. Ela gostou muito do hortelã, eu coloco o hortelã da amor de manhã aqui no aromatizador do ambiente, aí de repente eu pego ela bem pertinho, fazendo... Cheirando! Ela vai bem pertinho, e dá um respiro bem profundo e sai. Ai, eu fico muito feliz. Eu vejo que é saúde, né? É saúde, é muito diferente do que eu pegar um ar e... Na minha casa. É... Bom ar, né? Balando e maca, assim, de jogar e... Ai, é muito... E olha, assim, o comportamento é diferente, né? Porque a gente tem, e são muitos profissionais de saúde que falam que nós, da nossa geração, não sabe respirar isso pra trás, porque a gente quer respirar, essa respiração ofegante, como se nós estivéssemos em corrida, e a gente parece que tá, né? Eu tô correndo contra todo mundo a todo tempo, contra mim mesmo, nessa maratona, e a gente não respira certo, porque só o ato de respirar já acalma, já diminui vários problemas cardíacos, respiratórios, emocionais, e aí você tem um pit-top de gente que sabe respirar. Sabe? Meu, isso é demais, é o mundo, né? É, é o mundo da Odara que sabe respirar. Isso é sensacional, né? Isso. A gente aprende muito com os olhos essenciais, mas a gente aprende muito com essas crianças, né? Aprendi. nossa, Maia, tem hora que eu falo que as coisas daqui, daqui, tá ainda, que eu faço, tudo isso que eu faço, é da Maia. Então, assim, ela já precisava ter a loja estruturada, sabe? Ela precisava desse empreendedorismo que eu tenho, né? Que eu deixei guardadinho dentro de mim, ela precisava disso já pronto, assim, pra quando ela começar a fazer as coisinhas que ela veio fazer, ela dizia, mamãinha, você já preparou tudo, então deixa agora eu ir. Porque eu jamais imaginei fazer isso que eu tava fazendo, sabe? Em pleno feriado, a gente vinha fazer uma live. E uma delícia, né? Essa conversa. O animal pode morar. Né? É. É. Pode falar. Ela voou aí, a Thayna, a gente tem que estar olhando. Não importa o dia, não importa se é feriado, você tem que olhar pro seu trabalho. Eu também não imaginava. Porque quando a gente tá nesse fluxo do serviço público, a gente trabalha, 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 chega o feriado, no final de semana, a gente quer descansar, quer apagar. E quando é com aromaterapia, é um prazer estar aqui conversando com você. É maravilhoso. E o pessoal também aí escrevendo recadinhos. Tem um montão de comentário gostoso. É uma delícia a gente estar junto, né? E aí eu fico muito feliz mesmo do meu empenho como profissional, ter feito a Aroma Escola e vocês chegarem até mim, né? A vocês, todas as alunas. E a gente vai passar essa fase agora do segundo, fazendo um monte de live com vocês, porque eu quero ajudar mesmo. Conheçam essas mulheres. Apoiem esse empreendedorismo. Do mesmo jeito que eu pedi apoio pra mim, né? Olha, ainda tinha vezes que o pessoal falava de óleo de coco, sabe? Ah, Estê, é um óleo de coco que eu compro no supermercado? Sim, é. Mas você pode comprar dessa mãe empreendedora aqui e vai ser muito melhor o resultado. Apoiem a gente, apoiem a gente de verdade, sem, eu sei lá dizer, eu não sei nem o diferença da verdade, porque a gente sabe quando as pessoas não nos apoiam, né? A gente sabe. Eu sinto muito quando não tive apoios, que eu precisava. Eu jamais quero que as minhas alunas sintam isso. Se vocês algum dia sentirem que eu não estou apoiando, pode me chamar a atenção, porque eu jamais quero que vocês sintam isso de mim, né? Mas que eu quero fazer mesmo pra apoiar, porque eu acho que a gente cresce assim. E o propósito da amor de manhã, aliás, falei errado, o propósito da aromaterapia, da aromaterapia que é muito maior, é muito maior, né? Muitas essas plantinhas, você acha que elas querem saber? No fim das contas de nós duas, elas querem saber de todas as almas, né? Que a gente tá chegando e tá ajudando. Oi, Sérgio. E sabe que na época que eu comprei o curso, a base, eu tinha comprado um outro curso. E foi? Um outro, professor. Foi. Aí eu fiz a jornada dos três dias. A jornada da aromaterapia, que você faz, gratuita. Maratona, maratona. Aí eu fiz, não. Eu senti a energia dessa mulher, eu vou fazer o curso com ela. Aí fui lá no outro curso, eu pedi o reembolso, e desisti da compra, e fui lá e comprei o seu. E não me arrependo. Porque é muito conhecimento, e não só no curso, né? Na base, mas quando a gente acompanha a página todo dia, todo dia tem informação lá. Informação técnica, séria. Informação que você só tem dentro de um curso, de uma aula. Não é receitinha. Eu também. A colega falou no outro segundo, que ela bota o celular e vai lavar a louça assistindo. Aí eu também. Eu boto lá, vou assistir tudo que tá atrasado, lá na escola, e fico lá lavando a louça, fazendo as coisas e ouvindo. Porque é muita informação preciosa. E depois você vai atrás, né? Se aprofundar. É muito bom. Não me arrependo nunca. Eu só me arrependo de uma coisa. Porque agora eu não vou com a Esté, pessoal. Você não pode parar de estudar. Você tem que estudar todo dia. Se eu tivesse feito outro curso, eu não me cobraria tanto. Mas agora eu me cobro. Porque tem que ser, né? Tem que estudar mesmo, né? Eu falo. Tem que ser. É, porque se ela vai dizer... Vai fazer vergonha a teacher, né? Comigo, você fazendo isso. Eu faço essa cobrança, entre aspas mesmo, sabe? Porque a gente lida com o outro, né? Pensa bem, Tainan. Se eu estudasse... Sei lá. Todo mundo, menos você e Odara. Aí chega você e Odara pra atender, sabe? Assim, menos uma característica de uma mãe que teve, né? Uma dificuldade na gestação. Eu estudasse tudo. Menos eu fosse atrás disso. Sabe? Claro, a gente não sabe de tudo. Né? E é óbvio também que chegam pessoas que eu nunca nem ouvi falar da situação. Mas a gente saber lá como... Você participou do... É... Que eu chamo de tutoria. Você participou da tutoria? Ai, eu perdi, Sté. Ai... Porque na tutoria... Eu perdi. Depois chegou lá no meu e-mail e tudo. Mas é porque é muita... Muita coisa, né? Aí eu também ouvi. Ficou um pouquinho triste, mas também não me cobrei nada. Senão a próxima eu vou fazer. É. Então, no dia que faz a tutoria, tem essa parte, né? Entre em conexão com o seu cliente, que é o Rapó. O que você quer? Então, assim, a gente tem essas... Essas dicas, né? De... Eu falo, eu falo aqui com vocês. Eu fui lá, conheci tua página, eu fiquei lendo, fiquei ouvindo teus áudios, o som da sua voz, sabe? Todas essas coisas são técnicas mesmo que as pessoas usam, mas que não sejam só técnicas. Porque como diz Yang, né? Na hora... A gente tem que dominar todas as técnicas, mas na hora de tocar o coração, a gente tem que ser só uma pessoa, uma alma que toca um coração. E aí eu acho que não dá pra tocar o coração sabendo só qual é a hora essencial pra dor de cabeça. Você tem que ir na dor de cabeça do cara, sabe? É isso que eu falo, assim. E cada pessoa tem uma dor de cabeça diferente, gente. Cada pessoa tem uma dor de cabeça diferente, né? Então é por isso que eu falo. Essa é a minha verdade. Mas eu vou falar tudo pra vocês. Minha gente... Sabe por que, assim, o que tá me causando dor de cabeça não é o que tá causando dor de cabeça em você, na minha vizinha, né? Cada um tem seu motivo de estar com sua dor de cabeça. Exato. Realmente, tem que ter esse cuidado mais... Humano, né? Mais natural, não sei. Sensível. Exato. Mas é essencial. Ela tá mamando aí. Ela dormiu. Foi uma egrégora de laranja. Tão intensa que ela tá dormindo aqui no meu colo. A laranja doce, minha gente. Que todo mundo ficou cheirando aí. Faldaram, tá vendo? Olha a ideia que a gente passou, a menina dormindo. Que lindo. Dormiu. E eu tô falando, né? E ela tá calminha. Ai, que gostoso. Eu fico muito feliz. Vamos finalizar pra você pôr ela pra dormir. A gente já tá há mais de uma hora aqui tagarelando. Uma hora e quinze. Ficaria muito mais. Eu tô muito feliz, viu? Continuo empreendendo. Levo um monte de marca aí pra Caruaru. Pra Campina Grande também. Que já é, né? Dois lugares. Vocês que estão aí pra empreender. Nada de medo. escutem o que a Tainan deixou aqui pra gente. Largou do medo. Não foi Tainan que você disse. Parou de vibrar no medo. E foi embora vibrar na... Isso. É uma libertação quando a gente sai do medo, viu? Se eu vou ficar aqui pra sempre, eu pensei. Eu vou ficar aqui com medo e botando medo na família e só causando estresse. Não. Exato. Sai do medo, joga ele lá e vê o que é que eu posso fazer, né? É criar, né? E aí, quando eu saio do medo, você produz, né? Exato. O que eu posso fazer com o que sobrou? Sobrou muita coisa. Quando eu tiro o medo, ficou um buraco vazio. Eu vou preencher de quê? De conhecimento, de vontade de prosperar. Vou preencher com informação boa. Vou preencher ajudando outras pessoas. E é isso. E ganhei muito mais do que tivesse ficado lá no medo. Muito bem. Muito bem. Adorei. Gratidão por esse ensinamento, viu? Continue vivendo. Agradeço. E muito obrigada por fazer parte, né? Desse time da Aroma Escola, aqui da Amor de Manha. Tá sempre junto conosco. Viu? Um cheiro bem grande. Vai lá, bota a sua pequena pra dormir. Um beijo, Té. Foi um prazer. Muito bom conversar com você. Porque você é sorridente, é pra cima. Muito bom. E isso... Atrai. É, foi uma delícia. Beijo, pessoal. Lúdias. E colegas lá da Aroma Escola. É, o pessoal que veio pra cá. É, o pessoal que veio pra cá. É, o pessoal que veio no YouTube, viemos pra cá, mas ficou do mesmo jeito. Foi uma delícia. Vou deixar a live aqui, mas eu vou subir no YouTube também. Depois você me manda tudo lá que eu te falei, né? Do seu negócio, pra gente divulgar. As pessoas seguirem. Indiquem, pessoal. Indiquem, né? Pra quem mora nas regiões, assim, mais próximas. Às vezes o pessoal não quer pagar frete. E às vezes, no nosso mundo da aromaterapia, as pessoas querem proximidades. Né? E aí, quando a gente sabe que tem cada um num cantinho, é muito bom dar essa proximidade pras pessoas. Tá? Então, indiquem. Caruaru e Campina Grande, né? Que você... Isso. Faz presente. É bom que já conhece o forró daqui, o forró lá de Campina. Ah, o forró, você tem que aguardar ano que vem, que eu vou pro forró. Eu adoro o forró. A pessoa convidada. Venha. Esse ano a gente protege todo mundo com olhos essenciais e monoprotetores. É isso aí. Conscientiza todo mundo pra aumentar a imunidade. Aí, ano que vem, dá-lhe forró. Vamos, vamos. Aí, pra cima. Ó a sopona. Tocou a soponinha. Beijo, minha linda. Vai lá. Deu cheiro na Odara. E fiquem aí com a Laranja Doce. Viu, pessoal? Um beijão. Tchau. 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 Tchau.